Eu vou para a barra. Vai trabalhar? Eu vou. Bom dia, também. A família que está chegando live. Aonde? Eu vou fazer, eu vou colocar o papai na mamãe. Igual a mamãe no papai. Ai, ai, ai. Você vai virar adulta? Eu vou virar adulta. Seguinte, nós estamos aqui na expectativa esperando o papai. Que está voltando de viagem. Ficou uma semana fora. Nós vamos aprontar uma surpresa para ele também, né Larinha? Vai ser muito legal. Ele vai chegar amanhã, então vamos ver com o vídeo de amanhã. Mais antes. Mais antes, a Larinha vai se tornar adulta por um dia inteiro. Ai, meu Deus. Que medo. Vai escovar dente? Você já sabe colocar o creme dental? E você já sabe colocar o creme dental aqui? Eu já sabe. Já sabe? Não, você é adulta, você se vira. Vamos ver. Ai, que maldade. Tadinha. Vamos ver se você consegue? Se você não conseguir, a mamãe te ajuda, tá bom? Olha. Muito bom. Legal. Legal. Alcança? Sim. Adulta. Minha grande. Sim. Sim. Vamos pintar o cabelo, hein. O que você está fazendo? Eu vou fazer o... Água Vai Eu vou fazer água A pessoa já está vendo A outra vai cair Eu vou morrer Fico 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 Minha senhora Não vai Não, minha senhora Tá bom Não anda a minha boca Ai, todo mundo é muito fantaseia Tá bom, tá bom, parei Parei, parei Estou fazendo esse vídeo porque Larinha está querendo fazer tudo sozinha mesmo Já faz alguns dias Ela está pedindo Mamãe, eu posso fazer isso sozinha? Mamãe, eu posso fazer aquilo sozinha? Para eu mostrar para você É muito engraçado É um cabelinho De que você ia cair O que você vai fazer agora? Eu vou passar agora O que é isso? No cabelinho No cabelinho? Como que passa? Ai ai ai, é nas pontas, não é no couro Ai, vai ficar tudo oleoso É na pontinha do cabelo Na pontinha Que? Eu vou Fazer Um 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 O meu cabelo caiu O meu cabelo caiu Que coisa, não? Vai ficar careca Vai ficar careca Igual papai Igual papai Vai ficar careca Eu vou ficar careca Nossa Como elas sabem Pentear os cabelinhos O que você vai fazer? Oh, no seu pai também? Tá bagunçado Você não arrumou? Por isso que tá bagunçado Eu acho que uma das coisas mais importantes Na maternidade É permitir que os filhos Façam as coisas por ele mesmo Entendeu? Não ficar protegendo E nem dando tudo na mão deles o tempo inteiro Olha ali o fundo O fundo verde do canal Depois dos 20 Vocês já se inscreveram lá? Um canal só de desafios Então eu vou deixar um link aqui Se você ainda não se inscreveu Pra você se inscrever lá, tá bom? E aí, Lara? O que você vai pegar aí? Eu vou pegar as minhas coisas Suas coisas? As minhas coisas Hum, entendi O que você vai pegar? Eu vou pegar um sapatinho tão lindo Um sapatinho tão lindinho Essa cor aí você gosta? Eu não Tá Marrom? Pode Nós vamos cair Ah, entendi Ai, ai, ai Vai Ai, ai, ai É assim que toda mulher se sente Quando coloca um sapato desse, Lara Pela primeira vez, né? Dá a impressão mesmo que vai cair Porque o bicho é alto, hein? Uhlalá, uhlalá 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 Que aí ela segura na parede, segura no banquinho E consegue botar o sapato Uhlalá Uhlalá E aí? Dá pra andar? Dá Vamos ver Ai, ai, ai Ficou linda essa roupa O que que é isso? É um vestido Você vai colocar esse vestido? Eu não Tem certeza? Tudo bem que eu acho que te cabe, né? Porque tá bem pequenininho na mamãe e faz muito tempo que eu não uso ele Vamos ver como fica Um, dois, três e... Já! Nossa! Que vestido mais lindo! Deixa eu ver, deixa eu ver Você tá muito elegante com esse vestido e com esse sapato amarelo Olha, super fashionista Lara Gelap E aí? Como você se sente? Muita adulta? Sim! Apenas ainda que eu vou botar o vídeo e adoro nesse canal! Exato! Se inscreva nesse canal Se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo e faça parte da nossa família A família da Rê, né? E eu acho que a Lara merece alguns likes, viu? Porque, olha, ela fez uma super produção, hein? Eu vou trabalhar! Vai trabalhar? Eu vou! Vai trabalhar aonde? Aqui! Ah, então tá bom! É minha filhinha! Oi! Vão ficar de bebê e de mamãe? Oi! Você não ia trabalhar? Eu tô falando que ela é de bebê e de mamãe e filhinha! Ah, então tá bom! Eu ia ver! Tá bom! Tá lindo o seu vestido! O que aconteceu? O meu celular não tá funcionando! Ai meu Deus! Deixa eu ver! Oh-oh! Eu acho que alguém deixou meu celular inativo, né Lara? Agora eu vou fazer compras! Vai fazer compras? Uhum! Ah, meu Deus! Ai, Neura! Tá pesado? Não! A gente pode ir até a gente chegar! Ok! Vai fazer com você! O que que eu fiz? Eu não vou mais fazer com você! Eu tive uma ideia! A Thalia realmente levou a sério! Eu tô aqui olhando o meu... Eu tive uma ideia! Uma mensagem no meu Whatsapp? Eu tive uma ideia! Qual a ideia? Eu tive uma ideia! Eu tive uma ideia! Já no meu posto de brinquedo! E a gente vai brincar! Ai! Que coisa linda! Então, o que você acha? Deixa eu contar pro pessoal! Deixa eu contar pro pessoal! Tô aqui olhando umas mensagens importantes no meu celular! Que é do projeto do canal dela! Você já se inscreveu lá no canal dela? Se não corre, se inscreve! Ai! Vou deixar um outro card aqui também! Porque vamos naquele canalzinho que é... Daí ela falou pra mim! Mamãe! Vamos descer! Porque ela quer pintar a unha dela! Daí eu falei! Pintar a unha aqui no seu quarto! Não que vai ser jato de um chão! Daí ela virou pra mim e falou assim! Eu não vou falar de novo com você, hein! Tipo assim! Vamos lá pra baixo logo! Entendeu? Como uma adulta! Ai! Não! Coitado de quem vem entrar no elevador agora! Adulto só faz coisa errada, né? E o lixo tá mal fedido! Mó fedido! Você que vai levar! Você é a adulta da casa! Tá bom? Essa vida é tão difícil! Essa vida é difícil! É bem difícil a vida de adulto! É a melhor coisa ser criança, Lara! Eu tô indo! Tá! Um parque! Um parque! Vamos! Pessoal! Acho que a nossa adulta já desistiu de ser adulta! Quer voltar a ser criança! Ela não pode sair na rua! Nossa! Sabe o que eu tô lembrando, Lara? Hoje é feriado! Não! É feriado no Brasil! Ai, que louca! Não é que tá tão vazio, tão vazio aqui que parece feriado! Olha isso! Ninguém na rua! Ninguém nos parques! Ela não pode passar aqui em frente que ela vira criança de novo, entendeu? Nós vamos no supermercado primeiro! Eu posso comprar alguma coisa? Não! Não! Hoje você não vai poupar nada! Nada? Não! Nossa, você tá uma adulta mesmo, hein? Caramba! Economizando, ó! Mão de vaca você, hein? Tá! Eu preciso de nada! Eu preciso poupar o jantar! Você vai fazer o jantar? É por isso que você precisa ser rápida? É isso? Adulta, o que você vai fazer de janta? Vai fazer horas! Vai fazer o que? Eu vou fazer toda essa chuchurinha! Sorvete? De janta? Não! Você é uma adulta meio criança, hein? Ai, ai, ai! Eu vou comprar isso! O que? Pão? Ah! Chuquete! Ela vai fazer de janta! É, eu gosto desse jantar também! Não quero gastar muita janta! Não quer gastar muito? Por quê? Tá economizando, minha adulta? Sim! Ah, então tá bom! Mas você comprou muita coisa, hein? Ô, louco meu! O que você tá fazendo? Eu vou fazer um cafezinho pra minha filha! Ai, que beleza, mamãe! Ai, meu Deus! Não cai, não! Vai fazer um cafezinho pra mim! Eu amo seu café! Eu amo! Que delícia! Miam, miam, miam! Eu acho que tá bom, né? Não, 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 não! Não, não, não! Eu sou duas, mulher! E agora? Vai ficar muito forte! Nós estamos aqui fazendo sabe o quê? Cantando a música nova do canal da Lara! Vocês viram, né? Que vai ter vários clipes! Ai, eu tô ansiosa! Que beleza! Cafezinho feito pela minha filha, que já não é mais uma criança! Ela não é mais um bebê faz tempo, agora não é mais criança! Ela virou uma adulta! Você é adulta? Não, ela é um bebê não! Ela virou um bebê! Virou um bebê! Tem um dedozinho, tem um dedozinho! A Larinha quer ser tudo, na verdade! Ela pode, né pessoal? Porque ela é criança ainda, então ela pode imaginar muitas coisas legais! E eu vou comer uma chukete! É boa demais, né? Sim! Boa! Obrigada por responder! Que delícia, gente! O que aconteceu adulta? A adulta não tá conseguindo ligar a máquina? Eita! O que que você fez aí que tá uma bagunça? Ó! Desliga! Liga de novo! Vai lá! No expresso! Aí, aí tá bom, tá bom! Ó! Ela sobe sozinha! Vai! Vai! Ai, que chulezão! Deixa eu ver! Um, dois! Que fedor! Muito bem! Ai, que beleza de banho! Ela sabe que ela é banho sozinha! De novo? Ai! Vamos botar o shampoo aí! Estregar bem, hein? Que isso? Estregar no nariz? É! Ô, louco, meu! Tranquilo? É bom ser adulta? É? O vídeo de notificação de hoje vai pra Isabela Pedrini! E se você também quiser participar, é fácil! É só se inscrever no canal, como eu tô mostrando aqui! E ativar o sininho de notificação, colocar pra receber todas as notificações! Daí eu posso falar seu nome aqui e mandar beijo, tá bom? Um beijo pra todos vocês! Amo muito minha família linda, família da Rê! E até o vlog de amanhã, que é a surpresa do papai! Tchau, gente!